Fala, meus amigos do YouTube, tudo certinho com vocês? Espero que sim, hein? Começando mais um vídeo hoje e hoje eu vou mostrar pra vocês o bairro Bavária, né? E especificamente vamos começar aqui pela Ua Piratini, né? Ua Piratini, mas não é o bairro, tá? É o Bavária, mas é a Ua Piratini. E pra quem não me conhece, meu nome é Lázaro Antunes, eu moro em Gramado, dou dica pra você que quer morar aqui e dica pra você que quer passear e economizar, certo? Se você não me segue no Instagram também, tem meu Instagram aí na descrição e também na tela aí pra vocês, Lázaro Antunes, underline aí pra vocês. Segui lá no Instagram e se não é inscrito, já se inscreva, ativa as notificações no sininho e deixa o like no vídeo já que a gente vai pro vídeo, porque esse aqui vai ser longuinho e a gente vai mostrar todo o bairro aí pra vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Aí, gente, vamos começar aqui, ó, Venezes Hortensias, pra lá vai pra Nova Petrópolis, tá? E aqui é a Rua Piratini, é onde a gente vai entrar aqui no bairro Bavária, tá bom? É lá Nova Petrópolis, vai pra Nova Petrópolis, esse não lende e pra cá vai pro centro de Gramado. Então, a Polícia Rodoviária lá, ó, toda vez que eu tô gravando um vídeo tem uma viatura da polícia, né? É muito da hora isso. É, pra lá vai pro centro de Gramado, Avenida das Hortensias, obviamente, vai continuando pra lá, vai dar no centro ali, né? E se você entrar naquela rua lá, ó, naquele prédio, é ali onde tem o fruto de frango, entrou naquela rua lá, vai pegar a primeira à direita e a segunda, a primeira à esquerda e a segunda à direita, vocês vão lá pra Varzé Grande, onde é que eu moro, tá? Então, eu vou começar aqui, aqui já tem uma refrigeração Gramado, aqui é uma loja de equipamento grande aí, industrial, né? pra muita coisa, né? Aqui tem o Mercado Estal, o pessoal que mora aqui acaba comprando aqui bastante. Tem mais mercado pra lá, mas a gente vai entrar logo aqui na primeira rua, vou mostrar mais pra vocês, tá? Esse prédio é um pouco mais antigo, obviamente, vocês estão vendo aí. E... E aqui é novo, tá? Tem uma pizzaria aqui. Obviamente, não estou indicando, até porque não tem parceria, não conheço, nunca vim aqui, tá, gente? Só tô realmente mostrando aí pra vocês. E aí, ó, pizzaria Bavária. Uma casinha aqui da hora ali, ó. Bairro Bavária. É um bairro antigo também, tá? Aqui tem uma pousadinha. É um bairro antigo, que nem o Planalto. E é um bairro muito top também. Obviamente, vocês podem ver aí. É muito semelhante ao Planalto. Enguagem infinita ali, não sei do que que é. Aqui tem um hotel também. Pequeno bosque. Quem já se hospedou aí, comente aí. O dia hoje, gente, tá quente, tá? Hoje eu tô gravando. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro, se eu não me engano. E agora é... Deixa eu ver se vai pegar aqui. Ah... 3h20. 3h20 agora. Olha que da hora aquela casa ali, cara. Casão com o bate fechado. Mas é a casa, né? Deixa eu ir ali. Mais up de temporada, eu acho. Ó. Com as janelas abertas. Tem uns prédios ali, ó. Um monte de banco. Bastante prédio aqui, sabe? Bastante condomíniozinho. De prédio, né? De apartamento e tal. Esse lugar é muito tranquilo. Se tivesse um banco aqui, eu deitar aqui. Eu tô cansado, gente. Misericórdia. Ó. Vila del Piore. Esse de apartamento aí. É muito locado pra temporada. Isso aqui provavelmente o pessoal mora ali. Tem uma banca de gente que mora aqui, sabe, gente? E tem gente também que vem só pra passar a temporada. Ou é dono de um apartamento, de uma casa aqui no Bavária. Ou é só a pessoa que alugou pela Airbnb. Vai abandonadinho ali praticamente. Abandonado que não tem ninguém no caso, tá, gente? Mas tá largado no caso. Ai, tô exausto. Tem um QR Code aí, ó. Pra quem quiser contribuir, ó. Pra gente poder comprar aí, ó. As passagens. Pra gente poder continuar fazendo vídeo. Contribuir, né, com nossos vídeos. A gente faz vídeo caminhando, obviamente. Mas a gente pega a Unis, a gente pega a Uber. Pra fazer os vídeos pra vocês. E agradecer também ao pessoal. Quem já fez também o Pix pra ajudar a gente. Com qualquer valor, tá, gente? A gente não tá especificando o valor. Qualquer valor que vocês quiserem mandar. Sentindo o coração humano. Que nós vamos ficar mais feliz aí, né? O que acontece? Isso aqui vai pro Hotel Belvedere, tá? Essa rua aqui, ó. Lá na frente. É o Hotel Belvedere. Tem uma casinha aqui bem da hora, ó. A rua da Bavária. Só que eu acho que eu vou seguir reto lá por cima. Vou mostrar pra vocês. Aí eu entro e saio naquela rua do Bavária ali também. Porque o Bavária, ele é bem grande, né? O bairro Bavária é grande. Caso porque eu tô de a pé, tá, gente? Porque é grande porque eu tô andando de a pé. Tá? Outra coisa em relação à galera que quer vir morar pra cá. Lembrar também vocês da minha consultoria de moradia. É... O pessoal manda mensagem. Lázaro, me tira uma dúvida aqui, gente. Vocês têm que entender que eu não trabalho. Obviamente, eu não tenho um serviço, né? Que eu não trabalho. Eu não tenho um serviço de carteira assinada. É... Eu tô fazendo os conteúdos aqui pra vocês. Pra ajudar vocês. E, obviamente, eu vendo o meu serviço de consultoria. De moradia. É... Quem quiser só tirar uma dúvida, conversar, trocar uma ideia. A gente cobra um valor, sim. Pelo meu tempo. Porque... É... Eu ser sincero. Eu não ganho praticamente nada do YouTube pra fazer o que eu faço. Eu faço porque eu gosto. Eu faço porque eu tenho um propósito. Ajudar cada vez mais o pessoal a conhecer Gramado. É... Todos os cantos possíveis. E também me esforço muito pra trazer muita dica pra vocês. Conteúdo com dica, sabe? Pra quem quer morar aqui. E, ultimamente, também pra quem quer passear e economizar, certo? Então, onde eu ganho com isso? Quando alguém fecha algum serviço comigo. É o único local que eu ganho. É o único momento que eu ganho alguma grana. É... Prestando serviço pra vocês. Eu tô sendo sincero. Né? Sendo direto com vocês. Porque... Não tem nada que ficar rolando, não. É... Não tenho carticinado. Não sou concursado. Né? Não tenho contrato com nenhuma empresa. Então... Pra quem tiver vindo morar pra cá. Pra precisar de serviço da gente. Entre em contato. A gente manda. Nossa chave pixel. Nosso próprio telefone. Né? É... Hoje a galera sempre pedia, né? Pra mim tirar dúvida e tal. Olha que... É condomínio da hora esse aqui. É... O pessoal sempre pede. Ah, deixa eu tirar umas dúvidas e tal. Aí eu falo da consultoria. Olha que da hora isso aqui. É... Eu falo da consultoria e tal. Ah, mas eu só quero tirar uma dúvida e tal. Aí eu ocupo meu tempo. Eu vou lá de bom coração. Tiro as dúvidas. Dou orientação. Porque eu não consigo. Se eu vou fazer uma videochamada com a pessoa. Eu vou falar tudo o que tem que falar. Eu vou... Ajudar em tudo. Sabe? E... E daí eu vou lá. Faz toda, né? Isso eu fazia muito no início, né? Resumindo. A pessoa me agradecia e me bloqueava. É... É essa a resposta que eu dava. Então quando eu falo que eu cobro. Não se sintam ofendidos. E se ofende também, obviamente. As pessoas... É... Por eu cobrar por esse serviço. Obviamente ela não trabalha com nada, né? Não tem um negócio próprio. Né? Não sei. Mas eu... Eu cobro, gente. É o meu tempo. Eu cobro pelo meu trabalho. Não é um valor... É... Gigantesco. É um valor acessível. Olha aí, gente. Mais um. Residencial... É... Residenciale Monte... Lussara. Lussari. Ah, vai ser grande, ó. São duas torres. Ou três. É duas. É duas. Duas torres. Vou pegar o morrinho agora. É... Então, tipo... O que me faz eu me manter fazendo vídeo é o meu serviço da consultoria. Onde eu tiro dúvidas, da orientação, preencho o perfil de casa que vocês pretendem morar, encontro, mando pra vocês. Como eu já falei pra vocês, eu não me envolvo com negociação. Ó. Ó o Ying Yang. Um pretinho. E um branquinho. Que da hora. É... Não me envolvo na negociação, obviamente. Ó a casinha. Não me envolvo na negociação e tal. E... E tem a opção da visita, né? Se você quiser procurar por conta casa, vocês podem procurar, né? Eu não... Obrigado por contratar meu serviço, obviamente. E eu... E eu faço a visita. A visita é... Vou só mostrar o detalhe da casa. Vou dar algumas orientações sobre o local. Né? Vou mostrar os detalhes. Vou andar pelo bar. Pronto. Esse é o meu serviço. Eu cobro. Pra fazer isso. Ó. O prédio aí tá novo. Acho que não tem ninguém morando aí ainda. Ou tem? Tem. Tem sim. Tem até a hortinha aí, ó. Pra quem só quiser conversar, tirar dúvida, ali por uma hora, a gente também tem um serviço. Agora, normalmente a galera acaba pegando completo, né? A consultoria. Que é onde eu já tiro dúvida. Orientação e tal. Fim. A Corsa aí, ó. Condomínio Arcoff. A Corsa. É novo esse condomíniozinho. E é da hora. Condomínio Zona, na verdade. Tem mais um prédio ali também. Que é aquele que a gente subiu. Na verdade, esse aqui é outro, né? Aqui lá é um. Esse aqui é outro. E aqui a gente tá na rua Antônio Arcoff. A Corsa. Tem uma pousadinha ali. Nossa, gente. Tá muito quente. E tá marcando que amanhã é pra dar 41 graus. 42. Ai. A coluna tá doendo já. Não é, maluco? E agora, gente. Vou mostrar onde pra vocês. Aqui tem o Zermat Hotel. Muito Uber pra cá. Aqui tem umas casas da hora também. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir por aqui. Entrar lá porque eu quero mostrar pra vocês lá onde aqui tem moradores daqui. Que não tem casa de luxo. Mas a casa é boa ou igual. É morável. Que é muito importante isso. Que moram aqui e tal. Até ali tem um pessoal que mora ali, ó. Tem um escleta ali atrás. E aqui é mais o turismo, digamos assim. Não é turismo, turismo. Não é que eu falo. É temporada, né? Tem pessoal que mora, obviamente, aqui. Agora eu vou mostrar mais aquela parte lá pra vocês. E depois eu volto e vim ter um pedaço aqui pra mostrar pra vocês. Né? Ou, é. Vamos aqui, vamos aqui. A Zermat Hotel. Tem uma casa também. Quem não moraria aqui em Bavária, né, gente? Bota assim, ó. Hashtag eu moraria na Bavária. Eu quero... Não, bota assim. Bota assim, ó. Hashtag eu vou morar no Bavária. Pra nós ver quem é que gostaria de morar aqui no bairro Bavária. Lembrando que ele tá em crescimento. Então vocês sempre vão ouvir algum barulho de... De equipamento. De torneira. Sempre vai ter alguma construção, alguma reforma em alguma casa. Ó. Aqui tão fazendo uma cerca na casa. Cerca nova. Ó, tem uns apartamentos aqui, ó. Isso aqui é do hotel, tá? Os apartamentos lá, ó. Se eu não me engano, a gente tá pagando uns 2 mil de aluguel aqui. Tá? No Bavária. Isso mesmo, vocês ouviram. 2 mil. Né? Provavelmente deve ter subido já pra uns 2 mil e meio. Que tinha um casal de amigo meu que morava ali naquele prédio laranja lá. Do lado do Verge. E tava pagando 2 mil. Olha. E esse aqui também é da hora. Aqui eu acho top também. Esse aqui é da hora. E que essa casa também é topzera. Cara, essa casa branca aí também Só faltava limpar, né? O telhado ali é o vidro branco O vidro, no caso, tá sujo, né? Mas é da hora Eu moro ali bem tranquilo Olha o casarão ali também Ai, ai, que canseira, tio Olha a casa lá E tem uma no fundo, aquela casa ali E olha aqui o dog Mas é brava esse dog E veio mais, olha que bonito, gente Olha aqui, gente Olha que da hora Olha que da hora Olha o pitbull Olha o pitbull Residencial ali Se der residencial, olha Olha, tem uma casinha bem de boa aqui Mais uma residencial aqui Ah, mas é essa casa aqui Quem que não moraria, né, gente? Olha a segurança lá, o varal lá atrás O varal de chão Bem de boa Os apartamentos aqui O pessoal mora aí, provavelmente Mas sempre nesses apartamentos, gente Sempre vai ter quem mora E quem aluga por temporada Aí, olha, são dois prédios Esse aí, olha E é top Tem mais um residencial E aqui tem uma praça Bom, provavelmente vou botar uma música Uma música de fundo pra vocês também Pra variar Olha aqui a praça, gente Ali tem as casas que eu falei pra vocês As casas mais humilhas Tipo, não é o padrão Não é de alto padrão Que nem as outras, né? Olha aí, gente Fizeram o mesmo O mesmo Pichação que fizeram lá Na Na No lago Joaquina Rita Bia Fizeram aqui Pelo amor de Deus Aqui também Fizeram uma palavra Que pelo amor de Deus Sei que eu não sei o que que é, né? Deve ser de alguma coisa Que não é legal E aqui não tem nada Vou sentar um pouco aqui, gente Pronto, gente Vocês nem viram Mas Tem uma parada aqui Dei uma descansada Aproveitar o local Nossa, tava bem cansado Na verdade ainda tô Mas eu dei uma descansada Dei uma melhorada, sim Pra caminhar um pouco mais agora Também tive mais uma ideia de vídeo Que já é excelente Então comentem aqui Ideias de vídeo Mesmo que eu já tenha feito Também podem comentar Uma vez eu até falei que Comentem alguma coisa Que eu não tenha feito ainda Que essa é a minha prioridade Fazer uma coisa Que eu não tenha feito ainda Mas Obviamente Fiz tanta coisa já São quatro anos de vídeo E aí tem Uns setecentos Uns seiscentos vídeos aí No canal Olha aí a casa Com roupa Acendida na Na rua mesmo Aqui é a casinha Aqui tem várias casas No caso Vamos ver Olha a casinha bonitinha Cabaninha, né Essa casinha também é bonitinha Tem uma lá atrás também A roupa na rua E ali na frente Hotel Alpestre O Hotel Alpestre O Hotel Alpestre Lembrando Não estou me indicando Nem nada disso Estou só comentando Pois não tem Patrocínio de nenhum hotel De nenhuma pousada Ali é a polícia civil Aqui é a casa Pessoal Pra lá tem mais O bairro Aqui tem um pet shop Aqui tem uns apartamentos Ali em cima Aqui Aqui vem muito Vem muito morador Pra cá Tem muita gente Que mora aqui Nessa rua também Ali é o Planalto Tem o Fajolo Aí Faja de ferragem O Beto pneu Aqui também Já troquei pneu Quando eu tinha O HB20 Agora eu troquei A meia sordina Aqui, né Motinho Barulhinho O Beto pneu Troquei a sordina Do HB20 Lá quando eu comprei Ali tem o mercado O supermercado Do Cruz Tá Mas é uma contabilidade Lá em cima Não conheço O mercado Eu já comprei aqui Já quando eu trabalhava Pra Dona Nilda Logo quando eu vim Morar pra cá Aqui tem mais uma obra Do lado Aí como vocês estão Vendo o barulho Escutando o barulho Tem o armazém 845 lá Armazém mais Top das Galáxias Também lá O valor lá É bem alto Obviamente Mas os produtos lá São de alta qualidade Também Eu gosto de dizer Que ali vai O pessoal Que tem bastante grana Porque Às vezes Que eu fui ali Passei ali No caso Era o Eu sempre encontrava O prefeito Ex-prefeito Vereador Chamou o pessoal Da prefeitura Ali E aí Sempre encontrava A galera ali Uma lojinha de roupa Ali também A Suzana Suzana Foi cliente da consultoria Lá de Minas Aqui a gente está Na Avenida dos Hortensos Tá gente Eu comecei a ver Lá na ponta Não sei se dá pra ver Aqui no vídeo Deixa eu ver Dá um zoom aqui Tá vendo Tem uma plaquinha verde Ali Aquela ali A plaquinha verde Ali Onde a gente começou Lá na taquadra Que essa quadra É bem grande Esse aí É um outro prédio Top Gramado tá crescendo Obviamente Tô fazendo muito prédio Apartamento Casa Hoje em dia É mais difícil Porque Olha o tamanho Dessa terreno Aí Olha o tamanho Da casa E mora uma família Um exemplo Aqui Um terreno Do mesmo tamanho Eles constroem Um prédio grande E mora um monte De gente Então Acaba Não sei se isso é mais barato Ou se isso sai mais caro Sei dizer pra vocês Porque aqui é muito Meio doido Esse negócio de valor De terreno Casa e tal Aqui ó Outra casa E tem mais outra obra Mais outro prédio Eu falei pra vocês Que eu ia entrar Nessa rua aqui Pra mostrar pra vocês Que eu entrei lá Naquela rua lá E entrei pra baixo Pra fazer a volta Vou mostrar pra vocês Outra casa aqui A casa simples Comum Dá pra se dizer assim Né Ó Aqui do lado Tem outra Olha Outra casa simples Comum Um bairro chique Ali tem uma casarão Ali já Outra casa chique Caso Casa chique Casa chique Não é a casa comum Né Ali tem mais outra Branca comum Ali tem outro casarão Que eu não sei Pra que que é Pra que que é Mas é da hora a casa Aqui ó É uma das ruas laterais Essa aqui é a rua da paz Ali ó a placa ó Rua Eu vou voltar por ela depois Só vou mostrar ali Até o Belvedere É um vídeo Eu falei pra vocês Que isso é mais longo Esse vídeo Aí eu sei que vocês gostam Aí tem as hortências Rapaz Rapaz Olha que bonito E o dia hoje Tá como Amado Tá quente O sol tá pelando Tá pelando Pelando pelo ego Olha o tamanho Olha o tamanho do pátio Do terreno E olha a casa lá no fundo Comum Uma casa Comum Simples Não é um casarão Nem nada Um terrenão Aí ó Esperando Pra ser comprado Olha Deve ser comprado Tô esperando Pra construir O casarão Aí ó E aqui é a parte Detrás do Bavária Onde sai O estacionamento Acho Não É a saída Aqui Que é a parte Da manutenção Tem um estacionamentinho Ali também Aí tem mais uma pousada Mas eu vou voltar Pra mostrar pra vocês A outra ponta ali Agora a outra rua Pronto Voltamos Para a Rua da Paz Vou mostrar aqui Pra vocês A nuvem escura Lá Isso aí é Chuva vindo Chuva de verão Ah No próximo vídeo Como eu falei pra vocês Eu já tive uma ideia De vídeo É Eu já fiz um vídeo Falando sobre a mesma coisa Mas é sempre bom Fazer um vídeo novo Atualizado Olha a entrada Que da hora Com hortência e tal Olha mais uma manutenção Sozinha Casa simples Casa da hora Aquele ali é Tipo alemão Alemão Sabe Casa tipo alemão Ah Esse ventinho Que tá dando aqui Tá bom demais Gente Se faltava passar Essa meia dor na coluna E ia ficar perfeito Aqui dos pés E das pernas Até que é tranquilo Ali ó Gatinho dormindo Em cima do carro Casinha simples Comum E aqui do outro lado Uma casa grandona Mas também Ela é grande né Mas é uma casa Pode dizer que é comum Não Porque não é comum Né gente Casa comum Pra mim É a casa com dois quartos Sala e cozinha Banheira Já era Minha ideia tem uns Três, quatro quartos Aqui Eu não sei o que é isso aqui Parece que é uma casa Simples Num baita de um terreno Ah mas eu Moraria bem de pouco Quem não né gente Ah tem entrada ali Pra garagem Aqui eu não sei se tem garagem Mas olha isso Imagina os cachorros Correndo bem louco Tá doido Ó tem um prédio Ali pra vender Lembrando Quem quiser comprar Terreno Casa Entre em contato Comigo Não sou o corretor Porém tenho parceria Com o nosso amigo Eliseu Que é corretor Tenho cresci E tal Então é bem tranquilo Tá gente Vocês comprando também Com Eliseu Obviamente É Isso vai ajudar Muita gente Tá Aqui tem uma pousada Também Não conheço Obviamente Olha que da hora Tamanho né Dos prédios Tá uma venda Ali também Ai 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 Um pouquinho cansado Já Uma casinha Também Simples Dá pra você dizer Que é uma casa É simples Não é grandona E tal Que da hora Isso foi no meio Das árvores Eles cortaram Obviamente Aqui tem mais Uma casa A casa Ali já é top Aqui é outra casa Acho que são Três Casa três Ah é tudo Meio que junto Casa dois Quatro Ah tipo É casa Temporada Provavelmente E voltamos Para a mesma rua Que eu comecei Este vídeo Ah Rua Piratini Mas é isso ai gente Espero que vocês tenham gostado E se você realmente gostou Deixa o like Se você não gostou Deixa o dislike Não tem problema não Pode deixar o dislike Né Ou compartilhar para amigo Também Olha esse vídeo aqui Desse rapaz mostrando Barro Bavária Não vou ficar bravo não Tá Compartilha o vídeo Para a galera Se você gostou Como eu falei Deixa o like Ou o dislike Compartilha para amigo Se inscreva no canal Se não é inscrito ainda Ative as notificações E sininho Tem o QR Code aí na tela Para quem quiser Contribuir com o canal E também quem quiser Contratar meu serviço Tem meu WhatsApp No link da descrição Aí para vocês Tá bom Tiro dúvida Faço visita E também Procuro casa aí Para vocês Tá bom E E é isso ai gente Precisando Só chamar Tá bom Valeu Até o próximo vídeo Vou deixar dois vídeos aí Afinal No final eu vou deixar dois vídeos para vocês Um para quem quer morar E um para quem quer passear e economizar Tá bom Então é isso ai Fui